Podcast Rural Hoje aqui no seu Podcast Rural, professor, engenheiro agrônomo, produtor rural Fabrício Andrade. A gente está falando sobre controle de pragas do milho. Fabrício, vamos nesse bloco aqui, discorrer sobre as pragas de solo. Você falou pra mim que o produtor rural primeiro tem que, na hora de comprar a semente, pedir então a semente tratada. Mas, existe algo que o produtor rural pode fazer, por exemplo, pra prevenir? Ou então, como que ele vai identificar essa praga no milharal dele ou até antes dele começar o plantio? Tem como, de alguma forma, identificar essas pragas de solo? Tem. Você vai entrar na lavoura, milho entre V1 e V4 vai começar a tombar do nada. Você chega lá e está tombado no chão. Entendi. Aí você fala, mas não é possível. Geralmente, tem alguns produtores que acham que é o grilo. Tem um grilo cortando aqui. Mas não é grilo. É a lagarta, ela asma, uma rosta que vai lá no pezinho do milho, corta no pé, na base. E ele tomba no chão. Então, não tem como fazer nada, não. Tem que comprar um milho tratado com a semente. Depois que apareceu essa praga lá, esqueça. Acabou. Não. Então, compre a semente com tratamento de semente. Vai comprar a semente. Deixa eu ensinar pra vocês aqui, pessoal. Vai comprar a semente na casa de quem for, da mãe Joana, do pai José. Onde você for comprar a semente. Você vai perguntar pro vendedor. Essa semente aqui que você tá me vendendo, desse pressão todo que tá, tem tratamento de semente pra praga de solo? O vendedor falou, tem. Aí você vai perguntar pra ele, qual? Aí ele vai falar, é esse. Você vai falar, tem como provar? Aí ele vai mostrar na etiqueta do produto, lá na etiqueta do saco do milho. Tem uma etiqueta. Ele vai mostrar que lá, lá tá escrito, lá, tratamento de semente com poncho, demacor, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Tem que aprender a comprar as coisas, gente. O padeiro, quando vai comprar uma farinha de trigo, ele procura comprar a melhor farinha de trigo. Ah, mas farinha de trigo é tudo a mesma coisa. Não é, não. Tem farinha de trigo que é diferente da outra. Tem farinha de trigo que dá mais liga, tem outros que dá menos liga. Então, nós que somos do campo, quando vamos comprar alguma semente, que custa mil e duzentos reais, mil e quinhentos reais o saquinho de vinte quilos, nós temos que aprender a perguntar a Cristo. Temos que aprender a saber o que nós estamos comprando. Não é festa, não. Geralmente as empresas fazem lá uma festa, fazem uma feira e tal, e viram festa. Não, 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 não é festa, não. Vai comprar a semente, nós temos que saber comprar essa semente, o que nós estamos levando para casa. Pronto. Aí, está tratada a semente com inseticida, geralmente as empresas são, geralmente não, as empresas são sérias, e elas colocam lá, colocam lá o inseticida próprio para as pragas de solo e o fungicida. Se não está colocando, é porque aquela variedade de semente é vendida sem o inseticida. Você tem que colocar, aí é pior para você. Você vai ter que trabalhar com inseticida perigoso para o manuseio. Então, na hora de comprar a semente, você deve perguntar para o vendedor. Você tem a obrigação de perguntar para ele se tem ou não o tratamento de semente. Teve o tratamento de semente? Esqueça. Vai dormir tranquilo. Professor, o produtor rural, então, fez um plantio, identificou que tem essa lagarta, então já era. Aí, no próximo, então, ele já vai ter que buscar essa semente. Mas, se na safra anterior ele não identificou, tem alguma forma dele saber, antes dele plantar? Por exemplo, a análise de solo, consegue identificar se tem essas pragas? Não, não. Porque essas pragas são pragas saprófagas. O que são pragas saprófagas? São pragas que comem restos de culturas. A palavra saprófagas significa comer restos, comer materiais em decomposição. Entendi. Então, as pragas, depois que a cultura é colhida, ficam os ovos lá. Por exemplo, a lagarta rosca, a lagarta elasma, que no caso são pragas de solo, elas vão botar ovos. Mesmo que você colheu essa cultura, esses ovos vão ficar lá e vão eclodir. Eles vão eclodir e vão comer o quê? Os restos que estão lá em decomposição, eu acabei de falar. São saprófagas. Então, vão ficar lá fungos, que são saprófagos, insetos, algumas lepidópteras que são saprófagas. E elas vão comer, elas vão se alimentar dos restos mortais das culturas anteriores. Entendi. Quando você plantar a cultura atual, elas vão aparecer. Por isso que você percebe que as lepidópteras, que são lagartas, aparecem do nada. Já notou que as vêm do nada? Você falou, mas não é impossível. De onde apareceu isso aqui? Eu plantei essa lavoura aqui no dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro não tinha lavoura nenhuma aqui perto. E me apareceu lagarta aqui. De onde veio essa bendita lagarta? Essa bendita lagarta estava nos restos mortais de culturas. Estava num pedacinho de mato. Então, principalmente pragas de solo. Os ovos das pragas de solo, lagarta rosca, lagarta elasma, outras pragas de solo, ficam enterrados lá. Entendi. Se não tem água e não tem temperatura alta, eles não eclodem. Se não eclode, fica lá. Fica lá. O dia que tiver condições de umidade, de temperatura, ele vai eclodir e vai atacar a lavoura. Então, no caso de uma lavoura que foi utilizado milho e semente, só isso aí já vai matar ou diminuir a população dessas pragas de solo, já que elas não vão atacar isso aí e não vão ter o alimento? Ou tem outra forma que o produtor rural pode fazer pra diminuir essa população ou até eliminar? É o que nós chamamos de controle cultural. O que é o controle cultural? Que é diferente do controle biológico. Não vamos confundir. Controle químico é uma coisa, controle biológico é outra, controle cultural é outro. O que é, então, afinal, o bendito controle cultural? É você trabalhar com culturas diferentes para diminuir as pragas que comem determinada cultura. Por exemplo, a rotação de culturas. Quando você tem restos mortais, restos de palhada de milho, que alimentam pragas sapróficas do milho, e você, de repente, chega com a soja lá, o que vai acontecer? Você vai correr com as pragas que gostam de comer palha de milho, porque lá agora só tem soja. Mas, em contrapartida, vai aparecer pragas que gostam de soja. E quando você colher a soja, elas vão continuar comendo os restos mortais saprofagia na palha da soja. Você entra com outra cultura e, assim, você quebra o ciclo daquelas pragas. Por isso que é importante a rotação de culturas, porque a rotação de culturas diminui a quantidade de pragas. Logo, consequentemente, conserva e preserva o meio ambiente. Então, rotação de culturas, meus amigos, não é brincadeira não, tá? É uma técnica séria. Concluindo, então, das pragas de solo, como é que o senhor finaliza aqui, professor? Eu finalizo dizendo que praga de solo é tratamento de semente. Primeiro, número um. Tratamento de sementes. Número dois. Plantar milho transgênico. Número três. Rotação de culturas. Faça a rotação de culturas, porque aí você quebra o ciclo. Eu só posso rodar com milho e soja. Que seja, que seja milho e soja. Mas faça a rotação de culturas. Evite plantar milho sobre milho. Ah, mas na sua área lá você planta milho sobre milho. É verdade. A minha área lá é pequena. Eu não tenho condições de plantar outra cultura por falta de maquinário pra colher. Eu tenho que trabalhar com cultura sobre cultura. Mas aí eu tenho que entender que vai acontecer o pior. E esse pior eu já tô preparado pra ele. Só isso. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana. Você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você. Ele está em você. E ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2, 13 diz assim. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam a vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo, no original grego, é energos. De onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que ele te dará a força que você precisa. Não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você. Ele está com você. A Bíblia diz assim. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você. A Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus. E a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você. Deus também é por você. Romanos 8, 31 diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece. Isso é graça. E Ele não te dá o que você merece. Isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não, não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim, Deus, obrigado, porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado, porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então, por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.